Salve rapaziada, salve seus gordão Certo? Copiando a intro do balão Tudo queimando Tamo com o Japa aqui, ó Da CB1000 Hehehe Tamo encostando lá na casa do Nicolas Nicolas da Sred Thaís tá no toque aqui da CGzinha E tô com sujeira aqui na frente Vamos encostar lá no Extra Pra gente fazer uma resenha daqui a pouco lá na casa dele Não vou ficar muito tempo lá não Vou daqui a pouco inclusive avisa minha mãe, etc Mas é aqui do lado, é aqui na Lapa Pertinho Dá pra ir tranquilo O balão hoje não tá no toque O balão hoje tá na garupa Hehehe E é isso Bondizão Mil cilindradas 125 150 600 Tudo junto E o Estevam vai colar junto com o Matheus E o Rafa Daqui a pouco lá Tamo indo lá no Extra Os caras vão comprar as bebidas, né Eu não vou beber porque Tô pilotando, né mano O balão como vai beber E a rapaziada possivelmente não vai Ou sujeira não vai também, não sei Mas Isso não vai Do meu Do teu querer aí, né Que tá assistindo o vídeo Mas é nóis Vamos que vamos Importante é o rolê de moto Taizinha toca, pô A CGzinha é ela que tá usando Tá um frio Eu tô com uma fome, velho Malandro do céu Menina Tem que tomar cuidado Sabe sujeira Vê se o microfone tá conectado Menino Ó o buraco Pra onde que sujeira vai Nossa, mano Que corte, velho Caraca sujeira Eu não sabia desse esquema aqui não De cortar O caminho Caraca, eu não sabia desse esquema aqui não, mano Eu não sabia Eu fazia mó volta É, né Sujeira Tô mutuando agora no túnel Fica vendo Certeza Certeza Ó Mãozinha na embreagem É mó bonito o ronco da XJ dele, velho Nossa Tá um frio, rapaz Aqui não tem noção Aqui pega o radar, hein RL, é RL, é Vai abrir no corredor Sujeira Ah, balão, seu prego Filha da mamãe Certeza Filha da mamãe cortou pela página do busão Droga Eita, caminhão doido A CB1000 é mó da hora, mano Ela é mó silenciosa na hora de sair De marcha lenta Quer dizer Aí na hora que ela Ele acelera Foi mó barulheira Vamos, Thaís Vambora Bora Que da hora, menino Que da hora, rapaziada Não sei pra onde eles vão Se eles vão pela Guai Cruz Olha o buraco, tá Segura Nossa Tomou multa Nossa Ele lá tomou multa Tem radar, tá Ô, gordão Tinha radar lá atrás Tem sim É lá atrás e aqui na frente É lá atrás e aqui na frente Aquela, ó É porque tá por cima do piche Tá por cima do piche Aí não dá pra ver mesmo Aqui tem Só quem conhece Pirituba Tá ligado que aqui tem Pirituba e Lapa, né Aqui é Lapa Os gordão sujeira Já foi mó lá na frente, velho Ah, Thaís Os caras ficam indo na frente Os meninos Não dá nada Ah Não dá que nem velho Aqui, rapaziada Os pernão Pra aberta Parecendo um velhão Andando Jogando zentira Ó a seta do Do gordão É um bagulho É contínuo Cadê esses meninos Andando que nem velho Andando que nem velho Os pernão na aberta Ué Cadê eles? A gente já vai na frente Logo porque daqui a pouco Eles vêm vazado Voando Mano, eu vim de shorts Pra que que eu vim de shorts, velho? Tá mó frio da bombônica, mano Ué Ai! Mist! Comandou o monstro! Passei direto no comando! Ele ficou aqui, ó! Vamos, menino! Amelion! Quanto buraco, menino! Meu Deus! Sujeira ficou em choque! No comando! Fechou a piseirinha, ficou bem sovão! Ele tá sem a carta, rapaziada! Estourou os pontos! Sujeira é zica! O que é isso, rapaziada? Daqui a pouco a gente volta aí com mais um videozinho! Até o próximo aí! Um abraço! Fui! Uhul!